Começando mais o vídeo e acho que eles repararam, né? Hoje tá saindo um vídeo num dia diferente aí. Sim, galera! Nós iremos tentar postar vídeos diários pra vocês. Por exemplo, hoje é sábado, mas vamos soltar na segunda? Sim, porque também tentaremos fazer todos os domingos uma live pra vocês. Se vocês apoiarem, as lives vão continuar, né, gordinha? Isso. Também queremos avisar vocês que a série Se a Pipoca foi cancelada. Porque muitos de vocês não tiveram tanto interesse no quadro, então a gente resolveu cancelar. E queremos saber se tags e desafios vocês querem que continuem no canal. Dentro do próprio vlog diário, demorou? E hoje nós iremos sair com duas amigas nossas que vocês já viram aí no canal no ano passado, no aniversário da gordinha. Então já deixa seu like e compartilha este vídeo com todos os seus amigos. E se você é novo aqui e não quer perder todos esses vídeos diários malucos que a gente tá fazendo estilo cabuloso, Se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo e também ative o sininho em cima se você tiver afim de receber aquela notificação de quando sair vídeo novo. Demorou? Vamos simbora, gordinha! Chegamos aqui no Croco Barrel. A gente vai comer aqui hoje com as nossas amigas! Olá Brasil! Galera, eu quero mostrar uma coisinha pra vocês, que como a nossa amiga tem necessidades especiais, ela pode parar nessa vaga aqui. E se caso você não tiver necessidades especiais nesse país e parar nessa vaga, você vai tomar uma multa de 100 dólares. Então, na próxima vez eu vou assassinar aqui, porque eu adoro tomar multa. Galera, já estamos aqui dentro do Croco Barrel e aqui dentro tem uma lojinha muito interessante. A gente já mostrou isso outras vezes, mas mostra o que você quer mostrar aí. Então, é um render bem inteligente, porque, tipo, você geralmente tem que esperar de 10 a 20 minutos pra ter uma mesa. Então, você tem de 10 a 20 minutos pra gastar um monte de dinheiro. E a maioria das coisas daqui são um pouquinho caras. Por exemplo... Olha o preço. Essa blusinha, gente. Sim. E a qualidade não é tão alta. Com esse dinheiro, eu posso ir num Walmart e comprar as 4 blusas igualmente bonitas. Exato. E ela não está mentindo, gente. É muito, muito mais caro que uma lojinha, tipo, Walmart, Target, até mesmo no Goldio. Sim. Galera, chegou a nossa comidinha, né, Cordinha? Ela está comendo esses pãozinhos, ó. É os famosos biscuits, tá? Você pediu o quê? Eu pedi French Toast com ovo mexido e um negócio que é, tipo, purê de milho. Só que, gente... E ainda tem mais algumas coisas pra ver, né? Sim. Eu pedi um Sear Line Steak com brócolis e só. Seja honesto. Tá bom, gente. Só tem duas opções que eu como aqui, que é o brócolis e fritas. Então, eu pedi essa carninha com fritas. É o jeito. Nossas amigas pediram saladinha, olha só. Bacon, acho, eu não sei. Algumas coisas. Algumas coisas interessantes. E aqui, um sanduichinho com uma saladinha também. O sanduichinho está muito bonito, ó. Bom, a gente vai comer. Porque a gente está com muita fome, né? Você, então, nem se fala, né? É. Já saímos aqui do... Faz tempo do Crocodile, né, gordinha? Sim. Chega aí, gordinha. Minha gordinha é fofa. Oh! E a gente decidiu vir aqui no cinema. Para ver se a gente chora, né? Um pouco. Isso. É, galera. A gente vai assistir La La Land. Sim. Go watch La La Land? La La Land! Cry? No. A gente está falando que provavelmente a gente vai chorar, ó. Alguém aqui vai chorar, ó. É. Eu sou chorando. Que se emociona muito fácil. E muita gente que assistiu e que a gente conhece, falou que é meio emocionante esse filme. Então a gente vai assistir. Bora? Bora. Cara, uma coisa que mudou aqui nesse cinema, que da outras vezes quando a gente comprou pipoca para a gordinha, você pedia para as moças colocarem. Agora tem aqui uma máquina, ó. Você aperta o botãozinho e mostra aí, baby. Eu não sei como fazer. Tá aqui, ó. Na direção do negócio ali, ó. E você põe manteiga, ó. O quanto você quiser. Né, Gordinha? Uhum. Diferente. Isso no Brasil eu nunca tinha visto não, gente. Olha aí, ó. Maquininha. Porque foi como a gente disse, galera, que aquela companhia AMC comprou aqui CarMax, que é a empresa desse cinema. Então, muita coisa está mudando. Para melhor, né? Chegamos! Simba! O dia foi legal, né, Gordinha? Foi muito bom. Foi muito divertido, galera. E La La Land, a nossa opinião sobre La La Land. Muita gente falou sobre o filme, nós já vimos em vários lugares. Ele está concorrendo ao Oscar e eu acho que é um dos grandes candidatos aí mesmo a ganhar, como todo mundo fala, gente. Bela produção, uma história boa, porém tem algumas coisas que eu não gostei. Eu amei o jeito que eles meio que fizeram referência a filmes antigos. Música, então, nem se fala. Sim, eles realmente mostraram esse lado histórico do Hollywood e como antigamente eles faziam filmes com muita música e dança. Eles realmente trouxeram de volta aquela vibe musical. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta muito de filme musical, assim. Mas esse filme me motivou a ficar assistindo e entender a história. O ponto principal para mim do filme, eu acho que para a Gordinha também, foi que eles mostram principalmente que não devemos desistir dos nossos sonhos. Tem outras coisas que eu não posso dizer porque é spoiler, que eu discordo. E um dos pontos que eu acho que vai trazer esse negócio para eles ganharem o Oscar é porque tem muito essa parte, igual a Abby falou, de Hollywood. O musical é bem feito, bem produzido. Eu daria aí cinco pipocas para o filme. Mesmo não tendo algumas coisas que eu não gostei sobre a história final do filme. Eu também, dos Cinco Pipocas, o filme foi bem produzido, divertido. Realmente foi um prazer assistir aquele filme. E é legal também saber que daqui a uns anos esse filme vai se tornar um grande clássico. Como o Cantando na Chuva virou também um grande clássico, eu espero que o La La Land também seja um dia. E nós podemos falar, filhos, assistam isso. E se você não assistiu, vá assistir que é um filme que vale muito a pena. E nossos filhos vão falar, ah, mãe, pai, que filme velho. Não, e outra, ah, pá, é música. Eu gosto de ver, trrrrr, a guerra. Gosto de ver, tiro. E, gordinha, para quem assistiu o vídeo até aqui, qual que é a hashtag? Hashtag La La Land. Então, coloca aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou dessa volta também de vários vídeos todos os dias, ou quase todos os dias, a gente vai fazer o possível. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelho aí embaixo, e ative esse sininho se você quiser, para estar recebendo os próximos vídeos. Até amanhã com mais um vídeo. Tamo junto. Isso, nada. E tchau.